Sobrinho tomate, é uma jardinagem né tomate, mas pelo visto não deu certo, bora com a solução com o seu Valdir Então eu peguei esse pote que é pro lixo e ele fez essa base de ferro da Ancinha da Vitória A base pronta, agora bora transferir o cacto pro outro pote, Mamis me ajudou Olha aí tá pronto, agora bora pintar a base E eu pintei a base com tinta própria pra ferro né, e tô usando no pote a tinta PVA de artesanato Eu diluí ela em água e deu super certo, super rendeu E se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveitando materiais que iam pro lixo Ou simplesmente você não sabe mais o que fazer e ressignificando, o lugar é aqui, tá bom? Você me ajuda demais se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando também Gostou da ideia? Se quiser, me marca em outras redes sociais que eu vou deixar aqui na tela Eu espero de verdade que tenha sido útil pra você essa inspiração, esse é o resultado final Beijo pra você e até o próximo vídeo, tchau! Tchau!